Boa tarde caros participantes deste seleto canal, conforme havia anunciado antes, vamos fazer aqui uma live para saber o que é o fascismo e portanto desmistificar aquela imagem que as pessoas fazem de certas pessoas aqui no Brasil, que são taxadas de fascistas, apenas porque não concordam com as ideias políticas de certo segmento na sociedade e que tem a sua representação ora no poder neste ano de 2023. Estas pessoas que são taxadas aqui de fascistas, elas assim o são por quê? Só por não concordarem com agenda trans, agenda LGBT, pautas ditas esquerdistas, que nós vamos falar disso também mais tarde. O que é esquerda? O que é direita? As pessoas que se definem assim, elas estão se definindo numa coisa que nem sabem o que é. Mas tudo bem, o fascismo, o que é fascismo? O fascismo foi um movimento que surgiu na Itália nos anos 20, sob Benito Mussolini. E o seu escopo, a sua síntese, dizia que era o Estado no controle de tudo, principalmente da economia. Eles controlavam a economia. O próprio Benito Mussolini não era o ditador incontestável da Itália naquela época, que começou em 1922 e terminou em 1945, com a derrota da Alemanha e da Itália na Segunda Guerra Mundial. Não. Havia um rei na Itália, acima dele, que podia destituí-lo. O que realmente aconteceu? O próprio partido fascista acabou afastando Benito Mussolini. Então, não é bem... As pessoas que são taxadas de fascistas aqui, elas têm esse desejo de controle econômico do Estado brasileiro. A palavra fácil, ela vem de um radical latino que significa feche, feche de varas. O fascismo na Itália, ele dá a ideia de que é o povo unido, todo o povo unido, segurando um machado, que é o poder do Estado. Algo aqui no Brasil se parece com isso? Aqui no Brasil existe a união de todos em prol do bem comum? Não. Não existe. Outra coisa, o Estado fascista italiano, ele também tinha como meta a beligerância externa. Pretendia-se recriar o antigo Império Romano a partir da Itália, mas através de exércitos. Eles eram beligerantes. Eles queriam e tentaram conquistar o norte da África por vias militares. Portanto, um fascista, assim denominado aqui no Brasil, está procurando expandir as fronteiras do Brasil por vias militares para outros países aqui da América Latina ou então para fora disso? Não. Aqui no Brasil nem se pensa nisso. Aqui no Brasil nem se pensa em termos militares. Portanto, o termo fascista, que algumas pessoas aqui são chamadas, não combina de maneira nenhuma. Também chamam as pessoas de nazistas. As pessoas que chamam pessoas de fascistas aqui também chamam de nazistas, adoradores de Hitler, mas também não tem nada a ver. O que foi o nazismo? O nazismo foi semelhante ao fascismo, um governo autoritário, mas que só coube na Alemanha daquela época, nos anos 30. O nazismo não pode e nem poderia existir em outros países ou então em outra época. Ela só coube ali naquele momento histórico e naquele país. Portanto, chamar pessoas de nazistas aqui no Brasil é a mesma coisa. E também tem aquelas pessoas que se autodenominam nazistas, eles nem sabem do que estão falando. O nazismo era um governo autoritário, assim como o fascismo italiano foi, mas ele era arraigado em apenas um homem, que era o Hitler. Assim como o fascismo existia por causa de Benito Mussolini, e quando esse morreu acabou o fascismo, o nazismo também existia porque Hitler existia. Quando o Hitler morreu, o nazismo deixou de ser. É assim como o Bolsonaro aqui no Brasil. O bolsonarismo aqui no Brasil existe ainda porque o Bolsonaro está vivo. Assim como o getulismo aqui no Brasil existiu, porque vocês não sabem disso. O getulismo aqui foi um movimento que era ligado ao Getúlio Vargas, que desde os anos 30 até depois que saiu do poder voltou ali pelo ano de 1950 e pouco e saiu. Quando Getúlio morreu, acabou. E o seu partido, o Partido Trabalhista, existe, mas já não é mais a mesma coisa. O nazismo também. Só que o nazismo, diferente um pouco do fascismo italiano, ele tinha a questão ideológica. Hitler era antissemita. Não confundir com o racismo contra pessoas negras. Não, isso é uma outra história. Aqui no Brasil, hoje, costuma-se dizer que os nazistas, eles costumam resumir o nazismo nas Olimpíadas de 1936, quando Jack Owens, negro americano, venceu as corridas. Então, aqui, os atletas, completamente ignorantes, sem estudo, acham que o nazismo foi vencido pelos negros porque o Hitler queria provar a superioridade dos arianos. Eles nem sabem o que é a riano, mas dos brancos sobre os negros. Não tem nada a ver. Hitler era antissemita e ele queria exterminar, de maneira literal, o povo judeu, que ele considerava como raça. Essa era a característica principal do nazismo naquela época. E as pessoas que são denominadas como nazistas aqui no Brasil, eles são antissemitas? Aqui no Brasil. As pessoas daqui querem exterminar homens, mulheres e crianças aos milhões porque são judeus? Não, aqui no Brasil não tem isso. Até porque aqui no Brasil, todo mundo é descendente de judeu. Eu sou, eu sou Campos, o meu sobrenome é Campos. Eu sou, todo mundo que eu conheço é descendente de judeu. Até porque nós viemos de Portugal. Portugal é uma nação inteiramente judia, de descendentes de judeus. E quando não são inteiramente judeus, nós somos mestiços com pessoas negras. Então aqui o nazismo não tem nem campo. É como se você plantasse uma semente de feijão num vidro de água. Ele não vai vingar. Não tem como. Ou então num vidro de álcool. Ele não vai vingar. Aqui não tem como. Então, chamar pessoas de nazistas aqui é até mais ignorância ainda do que chamar pessoas de fascistas. Não existe isso. Aqui você pode chamar pessoas de bolsonaristas. Atualmente, você pode chamar pessoas de bolsonaristas caso elas declaradamente defendam o ex-presidente Bolsonaro. Se ela não defender, se ela apenas defender alguma causa social, por exemplo, ela gosta de ser conservadora. Conservadorismo não tem nada a ver com o bolsonarismo. Até porque nós vimos pela história que o governo Bolsonaro nada mais foi do que o braço desse novo governo que está aqui. Ele cumpriu todas as pautas deste governo que está aqui. Portanto, o bolsonarismo não tem nada de conservador. As pessoas, sim, elas podem ser conservadoras. Mas também os esquerdistas podem ser conservadores. Eu conheço pessoas que são petistas de coração. Mas eles preservam a família. Não, eu quero ter... Eles têm a família, têm esposa, filhos, são casados, trabalham, vivem normalmente, param suas contas. E isso é ser o quê? Isso é ser conservador. As pessoas de hoje em dia, para falar de outras pessoas, precisam antes saber do que estão falando. Até mesmo para falar de si mesmos, as pessoas têm que saber o que estão falando. Eu, por exemplo, me defino como uma pessoa neutra. Eu sou neutro, tanto social como politicamente. Eu não apoio nenhum partido político. E também não apoio nenhuma causa social. Eu sou conservador. Mas quem não é conservador? Você não quer ter família? Você é contra sua mãe, seu pai? Você quer destruir laços familiares? Quer invadir espaços de outros? Como fazem certos movimentos aqui em Tomate? Então você não é uma pessoa normal. Você tem problemas psíquicos sociais. Todas as pessoas normais, elas querem conservar a si mesmas. Portanto, meus amigos, isso é um assunto que pode ser desenvolvido por partes. Aqui nós vamos nos concentrar apenas naquilo que nós nos propusemos a fazer. Se você tiver alguma opinião, deixa aqui embaixo. Fascismo não existe mais. Foi um movimento político italiano dos anos 20 que visava expandir a Itália militarmente e ter o controle do Estado na economia. Coisa que nada tem a ver com as pessoas daqui. Já o nazismo, ele tinha o seu foco central na superioridade racial. Mas aqui, quem que é superior racialmente aqui? As pessoas que se definem superiores racialmente aqui, elas deveriam se olhar no espelho. Outros povos lá fora dão risada quando brasileiros se definem como superiores. Porque eles se apoiam numa causa que, a princípio, seria contra eles. Eles mesmos, eles mesmos, na forma. Lembre-se de que os brasileiros lutaram contra o nazifascismo na Itália. Não muito contra o fascismo, porque o fascismo já estava acabado. Mas contra o nazismo. E em certo momento da história, o nazismo atacou o fascismo na Itália. O exército de Itália, a Via Marte, ela matava soldados italianos fascistas. Vocês não sabiam disso? Então vamos procurar estudar mais. Pessoal, bom sábado e até amanhã. Amanhã, às 13h30, eu também pretendo fazer aqui uma live para aprofundar mais este assunto. Tá bom? Tchau, até lá.